Olá divas e divas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar como eu fiz o meu look do dia que eu mais me senti poderosa, rica, bilionária, que foi o dia que eu fui garota solo run exatamente, eu fui garota solo run com a Marina Ru Barbosa e a Manu Gavassi e enfim, o vídeo de hoje é isso, eu vou mostrar a minha maquiagem que vocês super pediram no meu Instagram eu sei que você vai gostar desse vídeo, então por favor, antes de começar o vídeo já me ajuda deixa seu like aqui, hoje a gente vai fazer pele, eu vou fazer aqui pele com vocês que faz séculos que eu não faço, vou mostrar o meu olho, que não é um olho difícil todo mundo aí vai conseguir fazer, eu tenho certeza, e todo mundo vai se sentir poderosa como eu me sentia queria dizer que foi o dia que eu mais me senti poderosa na minha vida esse evento já tava fechado fazia um tempo, mas eu não sabia que as garotas solo run seria eu Marina Ru Barbosa e Manu Gavassi vou mandar pra Leila colocar aqui pra vocês, enquanto isso eu vou hidratando o meu rosto com esse primer da Becca, de lavanda, ok? porque enfim, hoje eu já trabalhei muito, minha pele tá precisando de uma boa hidrataçãozinha e aí quando eu descobri que ia ser só nós três, gente, eu chorei muito eu falei, nossa, que nível da vida cheguei, sério chorei muito, gente, eu chorei real, liguei pra minha mãe assim, desesperado quase tendo um ataque de ansiedade, sei lá eu e eu descobri tipo, um dia antes do evento bom, e essa festa foi por conta do relançamento da Solo Run aqui no Brasil no caso, o Solo Run Beauty e como tema da festa era o Black Opium, que é um novo perfume da Solo Run já existe há algum tempinho, mas o lançamento oficial dele aqui no Brasil foi nessa festa minha mãe, gente, usa Opium, o perfume tradicional antes de eu nascer, minha avó trazia da Europa pra ela, da Itália e agora temos o Black Opium, que é uma fragrância mais jovem, mais chique é um perfume bem, bem, bem doce vocês sabem que eu detesto perfume doce, mas esse daqui consegue me agradar porque não é aquele doce enjoativo, é um doce totalmente chique, refinado tem nota de café nele enfim, no dia do evento eu usei o parfum e o toilette no final desse vídeo, óbvio que eu vou passar esse perfume porque eu não sou obrigada e eu quero me sentir como se fosse no dia do evento rapidinho de primer, vou usar o Optical Illusion da Urban Decay que eu já usei aqui milhares de vezes inclusive o meu tá indo, porque eu amo ele ele deixa minha pele linda e foi um dia muito, muito, muito marcante pra mim, gente porque, meu, garota solorã, sabe? eu fiquei muito tenso, muito nervoso mas graças a Deus eu tenho uma equipe que trabalha comigo a Leila foi comigo nesse evento foi o primeiro evento que a Leila foi comigo e foi incrível, incrível, incrível vocês ficaram chocadas no Instagram recebi muita, muita, muita mensagem e foi assim, simplesmente incrível eu queria ter gravado a me arrumando pra ir pra esse evento só que eu fico muito tenso quando tem horário marcado e eu vou pro cabeleireiro aí do cabeleireiro eu volto pra casa aí eu tenho que provar roupa, não sei o que, não sei o que lá é mó trâmite, é mó caos então eu fico bem, bem nervosa por isso que eu não gravei o vídeo desse dia mas estou aqui gravando pra vocês o look que eu usei bom, eu tô preferindo fazer minha pele antes não sei porquê, mas tô então eu vou começar pela pele e depois a gente faz o olho na verdade o olho foi muito fácil, gente eu fiz, sei lá, em 15 minutos porque eu estava um pouco não estava atrasada, mas eu estava ficando em cima da hora então eu não podia me atrasar então eu tive que me virar nos 30 então eu preferi caprichar bem na pele e aí fazer um olho bom, mas não tão assim sabe, mentira, porque o olho ficou incrível e é isso aí vou usar o corretivo Tente Idoli Ultra Wear da Lancome esse corretivo não é meu, é da Nina na cor 110 Nina, vou usar só um pouquinho, tá bom? e hoje eu testei ele, gente como corretivo de correção como salmãozinho, sabe? eu fiquei chocada porque esse corretivo é incrível Lancome me nota tá, então eu vou usar ele como correção que ele é mais rosadinho olha isso gente, esse corretivo é incrível Nina, desculpa vou ter que passar a mão no teu corretivo vão lá mandar mensagem pra ela, gente manda no DM dela ou comenta na foto dela o Ramon falou que vai roubar seu corretivo ela já vai saber mas olha isso misericórdia olheiras camufladas agora eu vou vim já direto com a base eu vou usar duas bases que faz muito tempo que eu não uso mas eu amo e eu queria falar muito dessa marca aqui inclusive muitos produtos que eu tô aqui são da Urban Decay é uma marca que tá se reinventando aqui no Brasil tá voltando com tudo, gente então eu vou deixar aqui um link pra vocês quem quiser comprar e, enfim, acompanhar mais os produtos da Urban Decay na Sephora eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? é uma marca que fez muito, 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 muito sucesso uns anos atrás tipo, o pessoal babava e aí eu não sei o que aconteceu aqui no Brasil o pessoal deixou um pouquinho de lado, sabe? e agora tá voltando também com tudo e é uma marca que eu amo, amo, amo demais tá comigo desde o comecinho da minha carreira e eu preciso mostrar tudo de novo pra vocês porque eu acho que as pessoas esqueceram e não, não esqueçam porque são produtos incríveis comenta aqui embaixo qual produto que você ama da Urban Decay porque eu sei que tem produtos, sim, que você gosta porque eu acho que a Urban Decay tem os produtos, assim mais icônicos na história da maquiagem Naked temos aquele Primer Potion que é, tipo, super famoso temos muitas e muitas coisas então, por favor, comente aqui qual que é o seu queridinho Urban Decay eu amo essa base inclusive a minha já tá quase acabando é a Naked Skin a minha cor é a 2.0 e essa base, gente é aquela base pele de rica ela dá a cobertura necessária mas ela deixa aquela textura leve aquele vício natural, sabe? então eu vou colocar, tipo, uns dois pumps dela e a All Nighter não já é aquele rebocão aquela pele bem mate que segura, assim, horas e horas e eu vou colocar só um pumpzinho dela porque, gente, pra quem gosta de rebocão alta cobertura você vai amar a All Nighter por mais que ela tenha essa questão de ser, enfim tipo, de super alta cobertura e uma longa duração a textura dela também é leve pela cobertura, entendeu? eu gosto de fazer assim, ó uma lambança na minha mão e aí eu venho com o dedo espalhando no meu rosto porque assim eu coloco a quantidade necessária e meu rosto não fica com excesso de base e a pele fica perfeita, bebê afinal, eu estava do lado de Maria Marina Rubarbossi gente, o que é aquela mulher? meu Deus do céu e Manu Gavassi que eu amei conhecer demais nunca tinha conhecido ela e, enfim, eu precisava estar impecável e modéstia à parte eu tava Caio Gobi que me vestiu meu cabelo quem fez foi o Edu meu cabeleireiro aqui de São Paulo tivemos minha equipe Leila e Edgar me assessorando no dia ai, foi incrível, gente sério, que dia incrível eu vou vir com o pincel Kabuki dando batidinhas e pulindo essa base no meu rosto cobertura necessária e a pele perfeita amor, cata cata a pele dela tem uma coisa que nessa vida que eu perco tempo é o quê? não é perder tempo, gente é um investimento pra minha beleza é ficar pulindo a minha pele porque, enfim eu gosto de pele perfeita perfeita, perfeita super bem polida primeiro eu venho com o pincel Kabuki depois eu venho com a esponjinha dando leves batidinhas só pra sentar tudo no lugar de corretivo ai, Nina eu vou acabar com esse corretivo eu vou ter que voltar com esse gente o babado é bapho mas esse aqui é só o primeiro porque ele é mais o tom da minha pele e eu preciso uniformizar essa olheira de novo eu acho que ele funciona mais como um corretivo normal mesmo não tanto como um salmão mas, enfim ele continua sendo incrível e a textura dele também é bem grossinha ai, viciada pele linda e agora eu vou vir com o corretivo All Nighter esse daqui ele é na cor Fair Neutral ele é clarinho pra mim por incrível que pareça então eu vou usar ele agora pra iluminar a minha pele e gente esse corretivo ele é uma coisa de outro mundo ele é de muita cobertura ele tem uma alta cobertura real e ele fica muito sequinho tipo, muito sequinho real agora eu vou vir com o meu pozinho da Laura Mercier normal só pra selar mesmo essa pele eu não lembro se no dia eu fiz contorno em creme provavelmente não porque eu não gosto e eu fico nervosa e, enfim então eu vou fazer meu contorno em pó normal de sempre na verdade eu não pensaria nem em gravar isso mas como eu já comecei a pele eu vou continuar aqui com vocês bem rapidinho pra gente já pular para o olho de contorno eu vou usar uma palitinha que faz muito tempo que eu não uso que é da Klesme a minha já tá bem veinha de guerra tadinha mas eu amo ela ela é muito boa realmente ela tá muito acabadinha e eu amo muito pigmentada as cores são incríveis bora contornar contornada com saúde e sucesso e agora vamos para o blush o blush nesse dia eu pensei Romulo, cuidado porque você vai ser visto vai ter um monte de fotos você vai estar toda chique e não podia aparecer chinelada entendeu? então eu tomei muito cuidado no contorno e no blush e no iluminador iluminador quando tem muito evento assim com câmera essas coisas tem que tomar muito cuidado pra não aparecer oleosidade então eu vou usar esse blush aqui mosaico da Vult que eu amo ele dá tipo uma rosadinha com uma bronzeada e ele super encaixa no contorno e eu amo então eu tomei muito cuidado com isso inclusive fica a dica e eu lembro que eu tentei colocar esse blush mais pra cima aqui no meu rosto eu não fiz tão garotinha eu fiz mais mulherão puxado pra dar essa boa alongada no rosto que era o que eu queria no dia eu tava com o cabelo meio hollywoodiano ai eu tava linda saudade e agora pra gente finalizar essa pele eu vou usar um iluminador que faz muito tempo que eu não uso que é da Sleek Makeup amo é um nojo de lindo e é ele que eu vou usar eu gosto de usar o cremoso dele por baixo mas é que hoje eu vou fazer meleca então eu só vou no em pó mesmo bem musiquinha tá bom gente? pouco iluminador lembra que eu falei das câmeras tá? eu gosto de passar bem pouquinho assim ó só um entendeu? só um negocinho pra não sei pra que e aqui também eu aprendi com as amigas maquiadoras amigas faz a gente faz também bom a paleta que eu usei foi a Juve ah era meu sonho dessa paleta eu comprei ela gente acho que foi a maquiagem mais cara que eu já comprei na minha vida sério porque eu não compro maquiagem e foi ela que eu usei eu não lembro exatamente as cores mas enfim foi uma coisa muito tranquila não foi nada de outro mundo acabei de meter a unha na minha sombra enfim é ela que iremos usar hoje nesse tutorial é muito simples gente essa maquiagem é muito simples mesmo queria muito que essa paleta tivesse um espelho Juve se você estiver me assistindo coloca mentira é óbvio que eles não vão estar né vou começar com a cor chamada Burkina esse marrom eu queria ter usado o marrom mais frio no dia eu lembro mas acabou que esse daqui é um marrom meio que médio assim ele não é tão frio mas ele também não é tão quente e super bateu com o fundo da maquiagem que eu queria pra usar de base de sombra eu usei corretivo mas hoje eu quero testar o Touche Eclat que ele é uma caneta iluminadora tipo um corretivo da Yves Soloran super famoso isso daqui e eu quero testar ele como base de sombra pra ver o que que acontece então testes meninas testes ele é bem fininho ele é bem iluminador vou vir com aquela sombra que eu mostrei pra vocês essa sombra da Juve acho que é a melhor coisa que eu já usei em toda a minha vida enfim eu fiz tipo uma pálpebra luz naquele dia da festa então eu apliquei esse marrom aqui aí eu venho com o pincel fofão e esfumo as bordinhas da minha make bom sombra esfumada agora vamos para qual cor para o roxo direto eu realmente tenho usado tipo pouquíssimas cores tipo só essas duas real só pra fazer uma gracinha eu vou misturar essa daqui com não com essa essas duas aqui só pra na hora que eu for esfumar o roxo não ter problema tá eu não tido aquela vez mas vai que hoje eu tenho então mas só pra fazer uma graça mesmo deixar esse fundo mais a roxa é água agora sim eu vou vir com a sombra roxa essa sombra não precisa molhar porque enfim ela é um ó só passar o dedo aqui pra vocês ela é muito 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 intensa tipo muito então eu tenho um pincel bem fofinho mas esse pincel é maravilhoso é o da Sigma E60 e eu vou arrastar dando batidinhas já esfumando ai gente olha essa sombra no meu olho porque enfim isso já ajuda a pigmentar como ela é uma sombra brilhante e ela é meio amanteigada eu gosto de arrastar pra ela realmente aderir na minha pele e batidinhas porque ela já esfuma então eu perco menos tempo esfumando depois e eu boto com o pincel mesmo sujo de marrom e esfumo o roxinho que subiu um pouquinho pro côncavo porque é ai que vai ficar esse degradê bonito do vinho pro marrom e ai vai ficar incrível entendeu foi exatamente o que aconteceu naquele dia na minha maquiagem é como se tivesse esfumado só o roxo olha como esse degradê tá incrível tá um nojo né pelo amor de deus me enroxando e ternou ai que mentida vocês também ficam ansiosas pra maquiagem comenta aqui se vocês ficam porque eu fico muito pra ela ir na parte da minha sobrancelha essa é a melhor sombra que eu já usei na minha vida eu tô usando em todas as minhas maquiagens que é a ziz zi zi não giza giza essa daqui ó ela é muito clara ela brilha muito ela é incrível eu juro ela aparece um refleto refleto nossa tô de dificuldade fala hoje hein refletor de tão bonita que ela é se liga olha isso eu só encostei eu só encostei na parte inferior eu lembro sim de ter pegado o marrom aquele primeiro marrom só pra fazer uma base pra gente colocar o roxo que ó né pelo amor de deus tem que ter o roxo nesse olho ali embaixo né que eu lembro que a minha ideia na verdade é assim essa maquiagem já tinha feito e aí que eu traduzi ela pra solo rã porque a solo rã tem essa pegada de rock and roll pesado sabe mas ao mesmo tempo glamouroso então eu lembro que eu tinha puxado bastante aqui ó pra fora pra ficar tipo um olho bem esfumadão sabe meio rock sabe aquela sensação de meio borrado eu vim com o pincel menor e apliquei esse roxo bem reenchei aos meus cílios e esfumei lá embaixo pego a sombra que eu binei abaixo da minha sobrancelha e ó no meu quentinho interno pra dar uma boa iluminada e abrir esse olho eu acho que essa aqui é a maquiagem mais incrível que eu já fiz na minha vida juro acho que a minha maquiagem mais bonita eu me olho no espelho e me sinto com ela sabe gente eu não tava com microfone desculpa agora eu voltei louca nossa gente vou fazer um delineador vou usar primeiro em caneta depois eu venho com o líquido por cima só um gatinho básico só pra eu ter uma base pra colocar meus cílios postiços bom gente depois de comer um yakisobinha bem gostoso eu vim aqui mostrar pra vocês o resultado final da maquiagem com o rímel os cílios postiços e o delineador no dia do evento eu tava usando um batom nude que é o Samara da linha Bruna Tavares eu amo esse batom é o meu nude favorito ele deveria ter o meu nome viu Bruna Tavares a louca só que eu quis passar lip tint pra vocês porque enfim é o que eu sempre uso e eu queria mostrar pra vocês que dá pra deixar o look um pouquinho mais tranquilo sem esse ar tipo pesadão sabe e se você quiser também pode passar um batom vinho o batom preto aqui que delícia vai ficar incrível e pra finalizar esse vídeo vou usar o que? tarã ópium black hum espirrando o ar aqui também nossa que cheiro de rica uai foi no meu olho até pode entrar meu amor é solo run é entrar com tudo ai como que eu cheiro isso aqui meu escritório creio que vocês pudessem sentir aqui o cheiro se você ainda não conhece a fragrância vai numa perfumaria mais próxima de você e sintam o black opium espero que vocês tenham gostado desse vídeo é uma maquiagem bem fácil dá pra você fazer com várias cores é só você alterar a sua cor que no caso você pode colocar azul rosa o que você quiser o marronzinho eu só uso mesmo pra dar um fundo pra eu não me perder na hora de estar esfumando e no dia do evento pra fixar minha maquiagem a noite toda eu usei o spray all nighter da urban decay eu tenho três desse porque eu uso muito, muito, muito todo lugar que eu vou e eu preciso estar com a maquiagem intacta é nele que eu vou eu tenho até uma versãozinha pequenininha que é a travel size que é a que eu coloco desse grandão aqui pra eu poder andar com ele pra todo quanto é lugar e ter minha maquiagem intacta o dia inteiro e a noite toda uma vez eu usei ele eu entrei embaixo do chuveiro e a maquiagem não saiu é isso um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau